Fala pessoal, Lucas Marchotti aqui pra mais um vídeo sobre Vmix aqui no canal Marchotti Multimídias. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? E pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Iriun 4K Webcam, tá? Que foi uma dicação aí da galera lá do grupo do nosso WhatsApp, tá? Que o link tá aqui na descrição. Se você não está lá, você tá perdendo, beleza? Tá muito legal o grupo, tem uma troca bem legal. Tem pessoal lá muito top, tá? Um network imenso. Então aconselho demais você estar participando lá do nosso grupo do WhatsApp. Ok? Então, Iriun 4K nada mais é do que um software que faz a captura da câmera do seu celular. E coloca ele na rede, tá? Ou via USB também, pode colocar ali conectado no seu computador. E você tá fazendo a captura dele em qualquer software de transmissão que faça a captura de câmera. E você vai entender por que na hora que a gente instala ele, tá? Então não precisa de NDI, não precisa ter SRT, ok? Então já faz assim, tem uma facilidade muito maior, tá? Então, vamos lá pra tela do nosso computador. Aqui eu tô utilizando o VMIX, tá? Pra estar mostrando o Iriun. E você precisa estar fazendo a instalação dele no seu computador, tá? Então, aí já vai uma diferença. Nos outros softwares você não precisa instalar nada. Já aqui no Iriun você precisa estar instalando um software que ele faz o gerenciamento, tá? Mas, muito simples. Eu já deixei ele aqui aberto, ok? Você faz aí o download dele e instala ele no seu computador. No meu caso eu já tenho ele aqui. Pronto, já abriu aqui a telinha de instalação, tá? E aqui, olha, você não vai sair pulando tudo igual um doido como você faz nos outros programas aí. Pra estar instalando. Não, 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 tá? Você vem aqui, aceita, lógico, você precisa aceitar. Mas aqui embaixo, ó, tá vendo aqui nesse quadradinho? Número de câmeras. Cara, coloca quatro. Ah, Lucreio, mas eu só quero colocar uma mesmo. Eu só tenho um celular. Ah, cara, coloca quatro que vai lá no futuro que vai colocar quatro câmeras, vai. Você só tá com uma lá, instalada. Ah, mas não dá pra mudar isso depois? Você vai ter que reinstalar o programa. Então coloca logo quatro que não vai dar diferença nenhuma, tá? Só vai ter, a única diferença é que vai ter quatro celulares lá liberados. Tem uma leve diferença aí na hora de instalar. Pô, mas o programa é tão leve. Beleza, avança aí sim. Você pode sair avançando tudo aí e tá iniciando o nosso software. Vai abrir aqui uma telinha de gerenciamento. Tá aqui o nosso IRION 4K com a câmera do nosso celular, tá? E aqui logo de cara, antes de eu ir lá pra tela do VMIX, mostrar como é que faz pra estar do seu VMIX, vou mostrar aqui um pouco desse software de gerenciamento, tá? Beleza, eu tô aqui com o meu celular também, ó. Tá aqui no meu celular, tá? Pra mostrar. E dá pra ver, cara, que é muito igual a tela, né? Tem umas opções que tem no celular. E o que você já pode tirar de conclusão disso? Pô, tem um monte de gente que usa o celular pra fazer transmissão, gravação, jornal. Pô, já vi um monte de gente que usa o celular. E aí, pô, vou lá ajeitar a exposição da luz. Foco. Ajeitar o zoom. Ajeitar, tá estourando lá a cor branco. Ah, trocar a câmera frontal pra traseira. Tem que ficar levantando e não ir lá ajustar. Pô, aí é dose, né? Às vezes tá longe. Cara, e aqui eles fizeram a posição de você estar fazendo esse ajuste remoto da tela do computador, da tela do VMIX, do software que você usa. Então tá aqui, ó. Você consegue trocar da câmera frontal pra traseira. Vou voltar. Mutar o microfone ou não. Vou deixar mutado. Fazer o espelhamento de tela. Legal, né? Ajuste de ISO. Você pode deixar automático. Vou deixar automático ou fazer o manual. Aqui faz o ajuste de exposição. Bem legal. Aqui o ajuste de disposição também, ó. Ajuste de exposição. E aqui é o ajuste de branco. E aqui é o zoom. Você pode estar dando o zoom. Olha o zoom, muito bom, hein? Tem uma qualidade boa o zoom. Não perdeu, assim. Olha que legal o zoom. Show, né? Beleza. E aqui, ó. Você pode estar adicionando 4, né? Eu já tinha mostrado lá que tem a possibilidade. Se você tivesse outros dispositivos na rede utilizando o William 4K, Você poderia estar aqui utilizando também, né? Ele ia reconhecer aqui. Ia aparecer uma telinha aqui, ó. Ia estar listando aqui. Você poderia estar alternando entre um e outro. Que mostra até que o meu celular está só com 8%. Tá? E aqui nessas três barrinhas você pode estar escolhendo a resolução. Que é máxima que você tem aí no teu dispositivo. No caso da minha câmera frontal. Ela só é Full HD. Eu posso deixar na automática que ele escolhe para mim a melhor resolução. Dependendo da minha qualidade de rede. Tá? Show? Beleza. Aí a gente vem aqui para o nosso Vmix. E pode estar adicionando aqui até a câmera do nosso IRI 1 4K. A câmera do nosso dispositivo. Do nosso celular. Lembra que eu falei lá no início? Que ele instala como se fosse webcam. Então você pode estar utilizando qualquer software. Aí que pegue drive de vídeo. Então, ó. É igualzinho, tá? Adicionar entrada. Câmera. Câmera, tá? E aqui na câmera você escolhe, ó. O IRI 1 Webcam. Ele te dá aqui até 4. Lembra lá das 4 câmeras? Tá aqui, ó. No meu caso, tá na 1. IRI 1 Webcam, né? Ele não listou como 1, mas é essa daqui. Tá? E aqui você poderia estar mudando a resolução. Tá? O frame rate. Cara, deixa a mesma resolução que tá lá no IRI 1. Tá? Não muda isso aqui. Beleza? E o frame rate você escolhe o que você tem aí na sua câmera. No meu caso lá a câmera ela é R$29,97. Tá? No caso 30p, né? Vou deixar 30p. E você pode estar utilizando a câmera do seu... O microfone do seu celular. Ou se tivesse o microfone embutido lá no teu celular. Em alguma coisa lá especial no teu celular. Você poderia estar acertando aqui pro áudio que tá chegando através dele. No meu caso, eu quero usar o microfone que já está aqui. Eu vou deixar noni. Tá? E vou estar adicionando aqui. Bem facinho, tá? Bem tranquilo. Então você percebe aí a praticidade. O microfone tá aqui na frente. Vou deixar ele aqui um pouco de lado. Tá? A praticidade que é esse software. Tá? Muito tranquilo. Então aqui na tela do celular você percebe que as mesmas configurações que você consegue fazer tem aqui no software instalado, né? Então, cara, muito simples, né? É um software bem legal. Você tá utilizando, tá? Tá fazendo aqui a alteração. Ele vai chegar lá no... Ó. Bem legal, né? Eu consigo fazer a alteração. Mutar aqui o áudio. Tá? E aqui, ó, pra finalizar, você consegue, às vezes, se o caso, eles colocaram as funcionalidades, né? Se você quiser, você pode estar fechando o aplicativo lá do celular remotamente. Até isso você consegue fazer. Você aperta aqui e ele vai fechar o aplicativo lá do celular. Tá? Fechou? Então, pessoal, esse foi o Iriun 4K Webcam, tá? Mais uma opção aí no mercado pra gente estar utilizando a nossa produção. É uma solução tecnológica aí pra você estar implementando aí na tua produção, na tua live, tá? No que você estiver fazendo, tá? E se você tiver gostado desse conteúdo, eu te peço mais uma vez, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o teu like, compartilha com mais pessoas e mais um recadinho, mais uma vez, tá? Esse Vmix tá sendo oferecido aí pela EasyStream, tá? Se você ficou interessado pelo Vmix Max, tá? Aquela versão de assinatura que você pode estar renovando aí todo mês. Ela tá de promoção, tá? R$125 aqui somente esse mês, tá? E você pode estar adquirindo, eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas clica no link aí abaixo, que eu não sei se vai estar ainda ativo essa promoção. Mas vale a pena dar uma conferida aí no site deles. Quem sabe tá disponindo uma versão aí, né? Então, galera, fica aí mais uma vez o recado da EasyStream, tá? E acessa aí o link também do nosso grupo no WhatsApp, que tá aqui na descrição. Network imenso, vale muito a pena. Recomendo demais você participar desse grupo, tem muita gente lá. E se você não tiver lá, só você não vai estar. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo, tá? Estamos juntos, até a próxima. Te espero, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.